Se você vê estrelas de paz Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo corar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas de paz Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo corar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se uma coisa louca sai do seu olhar Se uma coisa louca sai do seu olhar E a coisa louca sai do seu olhar E a coisa louca sai do seu olhar E a coisa louca sai do seu olhar